A galerinha aqui quem fala é o Brito e hoje vamos falar de um combate que é elefante versus rinoceronte, sem muita enrolação bora lá. Primeiramente analisando força bruta, o rinoceronte é um animal extremamente forte, pesando 2 toneladas e meia, capaz de mover grandes veículos facilmente, derrotar búfalos africanos sem dificuldades e poder dar uma cabeçada com uma potência de 2500 LBS ou 1130 kg, mas um golpe com toda a sua força pode gerar uma potência equivalente a um carro colidindo com um urro a mais de 50 km por hora. Os elefantes também são donos de uma força esmagadora, a sua tromba é descrita a ser forte o bastante para matar um leão com um golpe, além disso eles podem derrubar árvores sem dificuldades, sem falar que sua força de impacto pode superar a do rinoceronte em 2 vezes. Analisando resistência ou pele, no documentário Clube de Luta Animal é dito que a pele de um rinoceronte pode aguentar mais de 700 kg de potência, ambos os animais possuem uma pele grossa, inclusive a pele do rinoceronte tem mais de 3,5 cm, a pele do elefante também pode ter mais de 3 cm e poder resistir a mordidas de leões. Analisando armas de combater, o rinoceronte conta com um chifre afiado de 4 feet ou 1 metro e 20 cm, já o elefante conta com dois presas de 13 feet ou 3 metros e 90 cm. Analisando agilidade e velocidade, o rinoceronte é capaz de atacar com uma velocidade de 10 feet por segundo, também devemos lembrar que a velocidade máxima do elefante é 40 km por hora, enquanto a do rinoceronte é de 48 km por hora. Agora indo para a conclusão geral do combate, notamos que nesse combate o elefante tem diversas vantagens como força, alcance, armas de combate e também devemos lembrar que o elefante tem uma inteligência mais destacável, apesar disso o rinoceronte tem mais velocidade. Também devemos lembrar que algo importante para nossa análise é o fato de que os elefantes costumam ter vantagem nas interações com rinocerontes, mesmo hipopótamos que são inimigos perigosos para os rinocerontes são completamente humilhados em combates frente a frente, apesar de ser teoricamente possível um rinoceronte matar ou ferir gravemente um elefante até onde eu sei, não existem casos registrados, por outro lado existem casos de rinocerontes brancos e negros mortos por elefantes. Com tudo isso em mente eu diria que o elefante africano ganharia 90 de 100 combates contra o rinoceronte branco.